Meu filho, meu gato, aqui no banheiro agora! E se eu fizer música tem miau no final, meu filho? Você vai ter miauzinho no final do gato? Vai papi! Que música, meu filho? Uma música rápida, só uma estrofa, pra não encher o saco das pessoas. É só pra você gostar que eu fique falando com você, cantando alguma coisa, que você se move através disso. Vai miau no final? Então eu vou cantar uma musiquinha bem baixinha, que é a música alta. Eu não tenho essa vozeira, esse vozeirão todo não! Gotta catch the plane at 7.30 Why you have to come to say goodbye? This seems to be the worst of all my journey. I'm so lost without you, I could die. Yesterday you said you loved me, everything seemed to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. Today you're not here, I'm so lonely. Is the way you drive me out of my mind? Don't know how I was singing in that big city. How can I before me feel not there? This could be the worst of all my journey. The memory of your face will follow me everywhere. I need your tender kisses, the feel of your hand you can reach. Your poor friend has me burning, my heart earning to touch you. I need this so much. If you're not here, by my side, can't come back the tears. I've tried to hide. No sense of a dream, man. My life has no meaning. A meaning of you. If you're not here. Ooh, if you're not here. By my side. Only your love. Keeps me alive. No sense of dreaming. My life has no meaning. Se você não está aqui Se você não está aqui